Estamos aqui para dar satisfação a vocês e agradecer à Prefeitura Municipal de Cabo Frio ter dado atenção à nossa última observação que fizemos na sexta-feira sobre essa luz que está na nossa visão neste momento, que estava acesa na última sexta-feira. Estamos aqui passando para agradecer à Prefeitura Municipal, a todos os envolvidos, a você, Dionísio Quaresma, por ter colaborado com a gente em mais esse trabalho de informação. Meu amigo, muito obrigado a você, muito obrigado à direção da Jovem TV, muito obrigado a todos os envolvidos, a todos uma boa semana!